Música Oi gente Kevin, seriam muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caça visite aqui no canal E eu não estou sozinho, estou aqui com o Brozin Fala vocês mais pra o Broz Com o Total Fala galera, eu tô atual aqui Com o Gian E com o Matheus Fala aí pessoal, primeiro é que é o Matheus Mas o que foi isso Gian? Rau, rau Hoje eu tô um cachorrão Meu Deus que lixo Eu vou embora galera Que lixo mano Eu sou cachorrão Mas bom galera, o caça visite não griguei muito fera Primeiramente eu peço desculpa porque eu estou doente Então eu estou claramente estupido Então desculpa, vai ser assim mesmo que eu vou gravar o vídeo Vamos lá Temos uma ilha aqui no meio, certo? E cada um tem sua ilha No caso é sua rosinha Mano No caso é sua rosinha é o total verde O Gian é o azul O Broz é o preto E o Matheus é o laranja Tá bom? Bom, tem uma obsidian aqui bem no centro E quem quebrar três vezes essa obsidian vence Demanda que a gente pode ficar atrapalhando o outro e tal Temos duas regras muito importantes galera A primeira Não pode matar com a picareta A picareta só pode usar pra quebrar a obsidian Ou seja, você pode matar com um stick ou com arco e flecha E também não pode tacar arco e flecha na pessoa que esteja lá em cima quebrando a obsidian Você tem que chegar até lá e matar ela com um stick Beleza galera? O canal está no meu letário na descrição Então passa que são canais muito feras, ok? Oi Oi Essa partida podia ser considerada o rei dos cachorrão Não Vai ser o título do rei dos cachorrão Tá bom então Tá bom então, vai Começou já Começou já o bagulho E eu vou ganhar essa Não tem spawn point? E eu esqueci de dar spawn point Tinha que dar spawn point? Tinha que dar spawn point? Não, pra mim foi de boa Porque eu já vou fazer o primeiro ponto Sério isso? Meu Deus, já realmente vai Meu Deus, já já fez o primeiro ponto, véi Eu dei um tapa nele ainda Enquanto você estava aí conversando aí O Jean já foi, safadão É, o Wesley safadão A ilha dele é perto Cara, sente uma coisa Eu venho essa bagaça Sai seu cachorrinho Ó, ó, ó É o vasinho do vara Não, 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 não Total, sai daí Total Gente, total tá aí em cima Caramba Eu não tô conseguindo subir lá O Matheus tá lá Ô, eu tô sem picareta, galera Pera aí Não vem picareta Ah, é? Chora, chora, chora Não, eu vou pegar aqui no game mod É sério, é sério Nossa, é sua final de semana Tirando um olá de bacana Oh, o Jean, você é burro E ponto pra Bibizinha Meu Deus É, eu me senti Ah, não, mano Nossa, senhora O Jean bateu em você Se caiu no void, né? Nossa, eu acertei Eu acertei uma flecha no bumbum dele Não vale da sua ilha Não vale fazer isso, véi Não vale? Não vale, mano Ah, Bibi não explicou isso Acho que explicou desde o começo Tu já tinha ido Ah, não É, não pode Ah, não sabia Foi mal Por que que não pode? Ah, sim, isso é verdade Você tem que Mas tu falou, Bibi Você tem que sair da sua ilha Pra bater nos outros Você não pode ficar de camper, tá ligado? Ô, Bibi, mas tu falou Nessa partida Não, mas não era uma regra de antes Ah, você ia não me lembrar É, mano De faz tempo, véi Ah, total Aparece é chato e joga Ó, ó o jogo Vamos lá Ah, mano Cara, como assim? Por que que o Matheus já tem um ponto também? Porque o Matheus tem um ponto Porque eu quebrei o Mobisidion, ué E o Bros? Ah, deve Deve O Matheus quebrou Não, não O Bros assim quebrou Mas o Matheus O Matheus eu não vi Ele quebrou O Matheus quebrou, não Eu só morri três vezes Eu quebrei, mano Caramba, total Fazer foda Caraca, tá com um Todo mundo Ué, primeira vez que tá tipo todo mundo com... Pô, na moral Eu não sabia que o Matheus tinha feito esse ponto Não, não Tá tudo estranho O Matheus não chegou lá em cima É sério, Matheus? Você tá zoando Chega Eu quebrei Não, 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 não Não, não, não No final do vídeo eu explico Vale isso Pô, você tava me tacando Fecha em mim Tô me defendendo, parceira Não, não, não Lembro, não lembro Galera, galera Para de me ligar aí Vamos todo mundo pra baixo Pô, tamo junto Ah, não Seus otários Jogo, Jean Você também vai Ai, você é uma vaca Total tá lá em cima, galera Total tá em cima? Boa, Bross Boa, Bross Não, eu tô Nossa, tô um cocôzão no parkour hoje, véi Tu é um cocôzão Ah, olha o Bross lá Tá quebrando tudo, véi Tá quebrando já? Ah, não, Bross Para O Bross vai quebrar O Bross vai estar nesse segundo ponto Eu ia atacar aquela flecha dele O Bross fechando ele Ah, não foi Meu Deus Nossa, eu derrubei ele E ele quebrou, mano Vem, vem, vem Vem, vem Para, moleque Ah, eu errei o parkour Não Você também tomou Ah, eu joguei o marco fora É sério isso, mano? Matheus vai quebrar Eu não vou não Não, Matheus vai quebrar Não, Matheus vai quebrar Não, não Não vai quebrar Você também não vai quebrar não Sai, lixão Caraca, o arco reapareceu Sai, lixona Sai daqui, lixona Sai, seus lixos Não Mano, a obisinha já estava toda rachadinha Meu Deus Que frenética Sai daqui, cara É, eu bati com uma mão no total Nossa, eu deixei a obisinha toda rachadinha, mano Os cara vai lá e zoa o bagulho Sai, sai Ô, Matheus Desculpa O total vai quebrar O total vai quebrar O total vai quebrar Mano, o Matheus, velho Ele ficou me focando enquanto o total tava lá em cima É sério isso? Ah, ele ficou Eu ia subindo, eu vi você passando Eu não resisti Nossa, Matheus Eu falei Ah, eu tenho que estar com uma flecha nela Calma Mano, eu tô pra trás Tô batendo com a mão, cara Ô, caraca, eu voltei Ah, véi Ficou muito triste, mano, tá muito difícil Todo mundo caiu, só sobrou eu aqui Chora pra mim, total Ai, filha da mãe Chora pra mim, bros Ah, mano, aí não vale, Bibi Ela começou com arco Não, ela me tirou de lá com arco Ela tava atirando também Começou com aquela coisinha de novo Uh, uh, uh Conseguiu Mano, foi por um Não, se vale com arco, beleza Não, ela fez isso também Comigo, véi Ela fez isso comigo também, não, agora tá valendo Óbvio que vale Fazer isso, véi Pronto, Jean me derrubou Isso vale, porém eu ainda fiquei Em cima do parkour, chora pra mim, Jean É Mas não adianta tirar se eu quebrar, né, Bibi É, se você quebrasse, era uma pena Se eu não tivesse aqui em cima Caraca, todo mundo tá com dois, véi Não, bota o Matheus Ai, faltar eu Não chorou pro meu Não, mas você fica me focando Nossa, mano, Jean conseguiu quebrar mesmo eu batendo nele, é sério isso? Foi igual eu, hein Ah, é verdade Mas eu tô com um negócio, vocês querem ver eu ganhar um ponto agora, é sério? Quero Não vai Vou ganhar um ponto, pera Pera que eu vou ganhar, galera, tô quebrando Vou ganhar, galera Eu vou ganhar Eu vou ganhar Matheus, Matheus, o que que você fez? Depois eu conto Ele tá com obsidio Não Ele tá burlando o sistema É alguma coisa Você colocou obsidio no chão e quebrou? O Total vai quebrar, o Bibi, para de falar É sério, Matheus? Ai, Total Caramba Eu não vou ganhar não Ô, na moral, não vale desse jeito, tá burlando o sistema Não, eu sei, não vale Eu tô com zero ponto Caraca, que estranho, véi Ah, não faz, não faz Nossa, Matheus é burlador de sistemas Ganhei Não O Braus que ele ganhou Não Pera aí Ô, não, não, não Eu não vi o Braus lá em cima Eu não vi o Braus lá em cima Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, ele tava lá Ele tava lá Tem como quebrar assim? Aê, ganhei, ganhei Tem como Tem como quebrar assim, véi Deixa eu ver, pera aí Nossa, que foda Eu vou quebrar isso aqui Sai, Poco Vamos burlar o sistema, galera Eu vou lá Eu vou ganhar também Eu vou ganhar Ganhei Ganhei Pera aí, pera aí Deixa eu quebrar agora Mano, é o seguinte Ah, Braus Eu não sei o que aconteceu Mas, ó lá Eu consigo fazer ponto Mano, deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver Para, para de quebrar Para de quebrar o vizinho Não para de quebrar o vizinho Deixa eu ver Eu quero muito ver isso, mano Não passa na frente, véi Na moral Aê Que zoado, véi Quando eu morro Tipo, aparece uma opesidinha No meu inventário Sim Até bem Mas, Deus Lixo Eu matei o seu Lixo Eu tô vendo Caraca, que doido, mano Mas, galera Pera, eu volto Ganha Ganha, Matheus Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão para vocês E Valeu Valeu Tchau Tchau